Olá, meus amigos! Vamos calcular hoje a diferença de dias úteis entre duas datas com o Power Query. Roda a vinheta! Muito bem, nós temos aqui um exemplo onde nós temos uma tabela simples, somente com data início e data fim, só para a gente focar no exemplo. Quando a gente calcula dias úteis entre duas datas, nós temos que cuidar do seguinte, nós temos os finais de semana e nós temos os feriados. Então, a diferença de dias úteis, eles sempre que nós vamos ter que nos preocupar com o final de semana e com o feriado. Certo? Ok. Você vai ter esse exemplo aqui, essa tabela de exemplo que você pode baixar. Se você estiver no YouTube, na descrição vai ter o link para você baixar. Se você estiver na Udemy, é só ter baixado o material da aula. Então, você vai baixar essa planilha, você vai abrir aqui em dados, consulta e conexão, vai aparecer essa barra no canto direito aqui. E você pode dar dois cliques em datas, que já está pré-carregado. E a gente vai entrar no editor, já está aqui previamente aberto para a gente. Vou dar um zoom, ctrl, shift, mais, mais. E aqui eu já deixei pré-calculado para facilitar, para agilizar esse vídeo, já que é um vídeo que vai estar também no YouTube. Para não precisar ficar repetindo, gastando muito tempo de quem vai assistir lá no YouTube. Então, o que a gente acabou fazendo aqui? Nós temos essa data, olha só, fonte, data. A gente foi lá e fez o quê? Um tipo alterado. Basicamente, selecionamos e transformamos para data. Até aqui, tudo certo. Depois disso, a gente tem que calcular a diferença. Para calcular essa diferença, a gente fez uma função. Essa função chamada contagem de dias úteis. Ok? Então, se a gente vir aqui em datas e verificar, olha só, eu adicionei uma coluna. Então, como é que eu adicionei uma coluna? Eu vim em nada mais, nada menos do que adicionar uma coluna, onde eu chamei a fórmula contagem de dias úteis e passei como parâmetro a data início, segundo parâmetro a data fim, e ele calculou aqui para mim os dias úteis. Lindo, perfeito, feliz e contente. Só que é o seguinte, como que eu fiz esse cálculo dos dias úteis que você, se quiser saber, ok? Se não quiser, copia a fórmula e sai usando. Como que eu fiz esse cálculo? Primeiro, o seguinte, nós temos aqui uma tabela com pouquíssimas informações. Quais são as informações? A minha data inicial, a minha data final, dia 1º de janeiro de 2000, dia 10 de janeiro de 2000, e um mês feriado. O que é que eu fiz? Eu coloquei as datas aonde? Mês e dia que são feriado. Então, por exemplo, sempre dia 1º de janeiro, mês de março. Aqui, nessa cidade, dia 21 de março é feriado. Então, 21 de março, 21 de abril, 1º de maio e assim por diante. Para dizer quem são os feriados fixos. Ok. Tendo resolvido os feriados fixos, nós temos uma lista de datas. Como é que a gente faz? List.dates, a minha data inicial, basicamente minha data inicial, e duration.dates, da minha data final até a minha data inicial, mais 1, né? E a duração de um dia. Isso vai gerar uma listinha de datas. O que eu vou fazer? É com essa listinha de datas, eu vou converter para a tabela, e vai estar convertido para a tabela. Depois de converter para a tabela, eu simplesmente renomeei a coluna para a data. Como é que eu fiz isso? Dando dois cliques aqui em cima. Tudo certo? E agora, eu faço o seguinte. Eu adiciono uma coluna, de que forma? Adicionar uma coluna, uma coluna de dia da semana, né? Eu só alterei aqui em cima dia, semana, num. E eu coloquei esse sufixo aqui dentro da fórmula, day, Saturday. No caso de day, Saturday, ele vai fazer o seguinte. Ele vai colocar como sábado o dia 0, domingo o dia 1, e segunda, o dia 2, até sexta-feira, e assim por diante. Isso ajuda a gente em algumas questões. Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz uma coluna, eu adicionei mais uma coluna, e nessa outra coluna que eu adicionei, eu fiz o seguinte, um table.addColumns, né? De que forma? Eu coloquei um list.contents, o quê? O meu mês, dia, feriado. Como a gente já viu no curso, né? Quando eu coloco, quando eu tenho um list.contents, o meu primeiro, a minha primeira chamada, a minha primeira característica, não, né? Meu primeiro argumento da fórmula é uma lista de datas. Então, olha só, mês, dia, feriado. Nós temos aqui uma tabela chamada mês, dia, feriado, uma lista. Temos mês, dia, feriado. Então, nós vamos vir aqui e vamos passar ela e vamos dizer o seguinte, transforma, por gentileza, minha data, né? Minha data em MMDD, né? E ele vai verificar o quê? Se essa data está contida dentro desse mês, dia e de feriado, né? Isso que ele está fazendo aqui. Vai lá nessa tabela, volta aqui. Vai lá nessa tabela e verifique se o mês, mês, dia a dia, desta data aqui está nessa tabela, né? Se tiver, vai me trazer true. E se não tiver, vai trazer falso, beleza? Então, aqui eu já tenho a minha característica dia útil. Se você vai ter mais alguma outra coisa que caracteriza dia útil para você, aqui é o momento de você colocar, né? Então, eu sei para mim o seguinte, que o que importa são os dias da semana 2 até o dia 6, que são 2ª, 3ª, 4ª e 6ª. E diferente de true. O que eu fiz agora? Agora, eu basicamente apliquei um filtro em uma coluna, depois eu vim aqui e personalizei. Que forma? Vou vir aqui, sei lá, pegar aqui nessa coluna aqui, por exemplo, e vou filtrar qualquer coisa. Depois, eu substituí essa qualquer coisa aqui, eu coloquei a forma na mão, como a gente já faz no curso, né? Você já tem aprendido a fazer isso no curso. Eu vou deletar essa tabela aqui, porque não faz sentido mais. Ok? E aí, eu fiz o seguinte, para cada linha, onde dia da semana for maior ou igual a 2, e o feriado for igual a falso, então, eu vou filtrar. Então, aqui, segunda, terça, a quantidade de linhas aqui entre essas duas datas. Depois, por fim, eu fiz o quê? Um table.rowCount, de quem? Dessa minha etapa anterior aqui. Aqui não é uma tabela, essa etapa resulta em uma tabela. Se essa etapa resulta em uma tabela, basicamente, eu adiciono uma nova etapa, aonde contar linhas dessa tabela. Então, são quem? Seis linhas, seis dias úteis. Beleza? Ok. Esses seis dias úteis aqui, são seis dias úteis que vai calcular entre uma data e outra. Como é que eu transformei isso em uma função, que a gente já aprendeu aqui no curso? Então, olha só, a exibição, aqui a função, no caso, é o mesmo código fonte, olha só, até aqui, contar linhas, o rowCount, a única diferença é o seguinte, vou até CTRL, SHIFT, mais, mais, eu coloquei dois parâmetros, data inicial e data final, e eu mudei aqui, data inicial, e aqui o data final, para chamar a informação do parâmetro. Com isso, eu tenho uma função, e tendo essa função, basicamente, eu jogo para cá. Vamos fazer um teste? Dias úteis? É uma função, não é? Primeiro de janeiro de 2000, até dia 10 de janeiro de 2000, certo? Vamos invocar? Olha aquele nosso seis lá, aqueles seis dias que foram dias de teste, aqui do explicado, certo? Então, com isso, você consegue pegar e aplicar. Importante, por que a gente pegou, e passou os dias aqui, como um parâmetro, para trazer uma tabelinha pequena? Porque isso faz você ganhar performance. porque se você estivesse fazendo uma busca, imagina você, eu já vi gente fazendo isso, você tem uma tabela de calendário, aqui dentro do Power Query, e aí você faz uma função, para buscar da tabela de fatos, tabela de fatos, quais são os dias úteis, de uma outra tabela, que é onde tem uma população inteira, isso vai fazer você percorrer a cada linha da sua tabela de fato, vai fazer você ir lá na tabela de dimensão data, e vai fazer você procurar n vezes aquele valor, e vai fazer a performance ficar muito ruim. Quando você transforma em uma função, você está reduzindo a quantidade de dias, então você vai ter que ir menos dias, só de dia 1º até o dia 10, vai pegar aqueles dias, vai verificar quem é dia úteis, e pronto, você vai ganhar muito em performance. Então função vai ajudar você, e muito nessa questão de performance. Espero ter ajudado vocês, e se você gostou, se esse vídeo vai ser útil para você, deixa um joinha, clica, compartilha, dá uma conferida do nosso curso lá na Udemy, de Power Query, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!